O campo suado, de graça apagando, de graça apagando Tenho um ótimo serviço. Boa noite a todos. Com licença, hein? Boa noite. Que milagre, não é mesmo? Nossa, tem até um lockpick aqui pra estouro aí. Minecraft atualizou agora. Oxe, achei que tava... Comigo é mais difícil isso aqui, mano. Certeza que comigo é mais difícil. Música Bem lembrado do cinto, bem lembrado. E a cana? O que tem a cana? Tá grande? Vou pegar a pé agora, deixa eu só trocar esse carro aqui, velho. A cana está ótima, mano. Você ainda tá com dinheiro? Tô com dinheiro. Ixi, mas é que eu acho que não pode não, hein, mano. Porque nós perdemos a munejo. Mano, vou pegar dinheiro aqui e vou fazer o que, hein? Perderam não, perdemos, mano. Perdeu então, perdemos. Tem um jeito, ó, pra isso. Tem uma solução. Quase sempre dá errado, mas vou tentar. Essa aqui tá da hora. O cara fica na minha frente, velho. Eu tenho culpa não, porra. Claro que tem, cara. Rala. Não bate em mim, velho. E rala, mano. Cala a boca. Vai ver se me roubaram o carro. Eu tô vendo. Quem vai roubar um carro desse, mano? Olha, esse carro pega recordinho umas corridas aí. Do jeito que ele tá ali depenado, fi. Você é louco. Cara, esse aqui é top, ó. É o roupão. Olha, deixa eu ver se o Patrick tá aqui. E se eu for com essa aqui? Mano. Tu tem dinheiro aí, velho? Qualquer valor? Manda aí alguma coisa. Mano, tô sem dinheiro pra trocar de roupa aqui, velho. Preciso trocar de roupa. Ah, mano, tava com a roupa aqui e apertei pra sair, velho. Tu vai mandar, ô, Ijão? Manda aí, manda aí, manda aí. Manda aí, manda aí, que eu tô duro também. Ô, também, manda pra mim. Ok, que eu tô sem também, Onai. Tá louco, mano. É... Imagina. Tecário. Pelo amor de Deus, manda pra mim, manda pra mim. Mano, César, tá aparecendo um... sei lá, mano. Opa, a lufa? Sei lá. Mas é, Ijão. Não, falei brincar, não quero não. Ai. Mano, até onde é aí? Acabaram o carro? Não, Ijão. Ijão não. Nossa. Ô, valeu, hein, madame. Não, não, não. 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 Qual a estratégia, hein? Qual a chance de dar certo de 0 a 10? Que aí a chance de lutar só. Essa festa não não achava� nem confiar. Depois tenham um outro era do encontro. Vai Dom! Não vai dar certo! primeiro, porque qualquer coisinha aqui pode ser motivo pra dar merda. Onde é que tá essa fantasia, cara? Mano, esse cara só fica no hospital, bicho. Como dar um tratamento? Tá bem, mano. Valeu ainda, doutor. Passando um remedinho aqui, tá bom? Peraí, peraí. Quem é o pai dessa aí? Quem é o pai dessa? Eu perdi o medicamento? Ah, ok. Ainda? Psicopata dos louco. O Edu. Faz uma munição, ou dobrou nada. Porra. Vou comprar um lanchinho aqui. Para de subir, ou o quê? Pede o médico lá, pede o médico lá, Filipinho. Ô, doutor, consegue fazer um tratamento na boa, hein? Peço, por favor. Doutor, eu tô pra ajudar aqui, tô pra ajudar. Seu nome é verdade, gente? Tô afim de fazer uma agulha na pista. Onde está isso cheio de ódio? Moço, para de gritar, por gentileza. Obrigada. Eita, sério que deu errado? Por que? O que aconteceu? Por que? Não tem dor de cabeça. Tem alergia com medicamento? Não, não. Que a P prossiga, estou em atendimento, não tem mais. Eu vou... O Gabriel tem serviço também, né? Mas eu vou. E aí, Zeque? E aí, Zeque? Rapaz, olha o corneto aí. Valeu, Larissa, obrigado pelo sample de presente, tamo junto. Já é, já é. O Zeque está bonito hoje. Ô, doutora, tem como você, depois que você ajudar ele aí, você ajudar eu? Claro, com certeza, doutor. Como que é seu nome e sua idade? Levi, 22 anos. Alergia com nada. O que você está sentindo, seu Levi? Eu vou dar dor de cabeça. Fala tudo, Vitor. Você chegou a desmaiar? Nossa, esse cara gritando. Eu vou te botar coisas. Calma, calma. Não, vem da nada. Pega a tua visão, cara. Ai, meu Deus. Você tem... A gente falou que não, né? Você chegou a cair, machucar... Não, não. É só dor de cabeça, meu. É, estresse. Ah, ok. Eu vou mudar a roupa. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo sample, irmão. Tamo junto. Chamando vagabundo de vida. Pô, tá confundindo os bagulho ele. Esse cara... É, só sei aguardar que a gente vai... Conheço não. Algo jeito nesse cara que tá gritando aí fora, pelo amor de Deus. Calma, calma, doutor. Calma. Tá um jeito nele mesmo, doutor. Nossa, sério. Tá me atrapalhando aqui dentro. O cara tá demais. Nossa, o que você tá sentindo? Ai... Ai... Vem na cabeça, não... Que entra no carro de um ladrão de uma vinhoa, aceita... Eu não sei. Eu não sei... Eu não sei se... ... Ah, não... Eu não sei. Que lindo, teiro. Você é o quê? Oh, não! Onde você vai dar pau, hoje você vai dar faladeira Onde 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 você vai dar faladeira Não, 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 não. 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 Vou clicar nunca, vou clicar nunca, não tô maluco, não tô maluco. Não, 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 não. Então, o plano que eu tenho, mano, é um pouco arriscado. Eu teria que achar um policial apaisando aqui de bobeirinha. Vai conseguir trocar uma ideia, tá entendendo? Ou então só entregar o dinheiro e sair fora. Aí é top também. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já era. Tá entregue. Tá entregue. Não envio tudo. Enviei tudo. Fiquei só com o dólar. Eu ia sequestrar e devolver e falar. Mano, toma aí, caralho. Não fala com ninguém. Mas vai que dá merda, né? Eu preferi só entregar. Ah, não. Vai que dá merda. Pega essa fuga aqui, rapaziada. Tô zoando. Deixa eu entrar aqui na... Boa noite, boa noite. Olha a minha tecla D, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caralho, rápido. Patrão, a gente tá na rádio... Na nossa rádio normal, viu? Opa, boa noite. Boa noite. Ô, rapaziada. Eu queria trocar ideia com vocês aqui, mano. Vocês estão onde? Na casa? Vou colar na casa aí. Boa noite. Boa noite. Diminui a canha aí, pai. Não, tá suave, velho. E a obra que tava tendo com as máquinas? A obra que tava tendo com as máquinas? Tipo o quê? Diminui dois dedinhos. Deixa eu diminuir pra vocês aqui, pra não ter... Chororomimitiriti. Que isso? Todo mundo trabalhando. O que que tá acontecendo? Ué, mas sempre trabalhou, ué. Oxi. Boa noite. Boa noite, boa noite, Tadinho. Ó, avisa, avisa, o Tadinho tá, o Tadinho tá na rádio, o PTL também, ó. Avisa ele aí, que eu tô nas duas rádios. Avisa o Tadinho aí no grupo. Pedra de Niobe? Pessoal, boa noite. Fala aí, Tadinho. Oi, Tadinho. Oi, Tadinho. Nossa. Alguém consegue me dar uma cara? Não é só falar pra você não, Tadinho. Eu colo aí, eu colo aí. A galera tá fabricando. Eu tô, mano, tô longe, hein. Mais ou menos onde? Eu tô, mano, tô aqui pela fazenda aqui, vou te mandar lock. Patrão, tô na rua, se quiser eu pego ele, hein. Não, tá, Mac. E aí, Ninja, beleza, cara? Fala aí, Lenny. Ô, Ninja. Oi. Eu tô. Tem esse dia aqui pra baixo. E aí, ô, Dedé? E aí, mano? Ô, Dedé. Oi. Eu saí todo fodido dessa prisão aqui, mano. Mano, eu também, velho. Vai buscar ele? Vou lá, vou lá. Eu salvou sua roupa. Tem muito tardinho, ou não? Eu que salvei. Ô, chefe, viu aí, ô, chefe? Viu o quê? Tô aqui, né, mano? Não, já tô pelos acessos já, praticamente. Pode sair na rua aí. Ué, o carro não quer virar? Tá com algum problema? Vai, mano. Tá com. Tchau.